Olá para todo mundo que está aí assistindo esse vídeo. Muito feliz de poder contar para vocês um pouquinho dessa nossa cápsula de tricô. Não sei se vocês sabem, quando a gente cria uma coleção, eu desenho pensando nos meses que eles vão entrar na loja. E esse mês, o que entra na loja, está dentro do Dia das Mães. Como a Maria Filó é uma marca que valoriza muito essa instituição da mãe. A gente fez produtos pensando um pouquinho em vocês também, tá? Para presentear, para homenagear essa pessoa tão importante. Então vem comigo que eu vou mostrar um pouquinho de cada uma dessas peças para vocês. Essa blusa, a gente conta com um tecimento muito especial. Esse tipo de tecimento, toda vez que vocês olharem, que parece que ele dá uma projeção, sabe? A gente chama de 3D, bolinhas 3D. Toda vez que existe esse volume, pode saber que demorou a tecer. Não é uma peça de fácil tecimento. Na hora que a máquina está tecendo essa peça, ela demora a fazer todos esses desenhos, todos esses volumes 3D. Então eu gosto muito de ter esse tipo de tecimento que a gente descomplica mais uma vez nessa forma de modelagem democrática. Um certo volume de manga, a sanfona fazendo um volume aqui, tá? Quadradinha. Eu tenho uma outra cor peça dela aqui para mostrar para vocês. Olha que lindo. Vem nesse tom mais clarinho e o mesmo tipo de tecimento. Vou pegar uma segunda peça, que tem uma peça que talvez você já tenha ouvido essa palavra algumas vezes, que chama intárcia. Intárcia é como se fosse uma estampa localizada, porém a gente faz no tricô. No caso dessa daqui, a intárcia foi feita só com uma textura. Então a gente pegou uma flor, que é de uma flor de uma estampa nossa. E a gente criou um desenho localizado do próprio fio, mas criando uma textura diferente. Então aqui a gente tem o fio liso, aqui a gente tem o fio fazendo uma textura. E aqui, para aumentar ainda a riqueza dessa peça, a gente fez um ponto telado aberto, que é leve e possibilita, com o elástico que a gente fez aqui embaixo, essa manga um pouquinho mais bufante, mais fofinha, que a gente adora. É aquela blusa que você, ó, pôs, tá cor, jeans, tá pronta, tá linda. A próxima peça, também tô pegando nesse rosê forte, divino, maravilhoso. É uma peça mais pesada, porque ela tem algodão, que é uma característica muito nobre do algodão, tem esse tipo de peso. E aí a gente completou fazendo uma gola toda recheada com espuma lavável. Então isso na hora que você coloca no corpo, tem uma estrutura diferente. Tem uma bosta, não é uma gola rolê, não é uma gola alta, é uma gola com volume. E aí a gente desloca a cava, para fazer todo esse volume vindo para baixo. E a gente também tem a opção dessa peça no branco, tá? Com certeza um hit. A gente tá aqui, tá falando de peças descomplicadas, de fácil produção, que você colocou e arrasou. Gente, essa próxima peça, eu adoro que ela conta com o fio, que já tem, naturalmente, esse descabeladinho, que a gente chama de botonê. Às vezes na malha a gente chama de raspinha de coco. Ele já tem uma textura natural desse fio. É um fio diferenciado, que a gente chama de fio fantasia. É um fio que ele já tem uma característica de ser diferente. A nossa proposta com essa blusa é fazer uma coisa também básica, de fácil uso, mas na hora que você olha a textura, é encantadora e irresistível. Então mais uma vez a gente tá fazendo um volume de manga, estamos fazendo um decote juntinho do pescoço, mas sem apertar demais. Quadrada, mais uma vez, looks fáceis, facilidade, vários tipos de pessoas, vários estilos de pessoas podem usar. A gente tem disponível também, num tom de amarelo de John e de azul, que ficou maravilhoso, meio tom de jeans. Então é descomplicada e essa vocês vão perceber que ela é mais leve, dando essa possibilidade também da gente mostrar que o tricô tem peso, mas a gente também cria peças com peso de malha, com peso meio de t-shirt, pra ficar fácil o uso. Nossa próxima peça, na verdade, nossas próximas peças que a gente chamou tanto, que a gente fez quatro opções de cor, é o nosso querido do momento, nosso tricô Deep Dye. Deep Dye, traduzindo mergulho profundo, ele é diferente do Tie Dye, que é aquela técnica que você amarra e cria aqueles tingimentos meio abertos e tal. O Deep Dye, essa peça é toda tecida, tá? É uma peça também que tem um toque de algodão, tem um pouco de volume na manga, mas a gente também prezou pelo conforto o tempo todo, frisando mais uma vez pra vocês, modelagens descomplicadas e fáceis de usar. Mas essa peça, ela sofre um mergulho depois de pronta. Isso quer dizer que ela entra no tingimento, sendo mergulhada Deep Dye e cada uma é feita uma a uma, secada uma a uma, com todo o cuidado do mundo, de forma artesanal, pra não desfazer nada, pra não secar de forma que deforme a peça. Então cada uma tem um tom diferente, são pigmentos que foram criados a partir da nossa cartela, pigmentos exclusivos das nossas cores da coleção e a gente fez quatro opções de cor. Tenho aqui duas pra mostrar pra vocês. Então existe um pequeno diferencial de até onde a tinta vai, de até onde a tinta dá uma borradinha na hora desse mergulho. São peças únicas, feitas uma a uma. Não tem como ser mais especial do que isso agora, gente. Gente, pra encerrar o que eu tenho hoje de peças aqui pra mostrar pra vocês, além desse casaco lindo que eu estou usando da licença, é essa blusa que é um pull. Eu adoro ela porque ela representa tudo de tricô, que é tradicional de tricô. E o que que a gente faz? A gente usa a gola, rolê, grossa, gostosa, quentinha, esse cachecol de inverno. As tranças, que nada mais tradicional do que uma trança telada de tricô. É uma peça que ela tem um ar de crochê. Quando você chega pertinho, você vê que são vários fios sendo tecendo juntos, que é o que eu falei das máquinas mais grossas. Possibilitam que a gente pegue vários cabos de fio e faça esse tricô mais robusto, mais pesado. E qual que é a carinha, Maria Filó, que a gente dá nela? A gente tem franjas já de máquina, toda feita aqui na cava deslocada, que dá um volume lindo, foge de volume em cima, de volume, mas já cai para o meio do braço esse volume. A gente tem fenda, já que ele é um pull mais comprido, então ele não é um pull para ser desconfortável, para pegar no quadril, para a impossibilidade de você usar com uma saia. E aí o que que a gente faz de assinatura? A gente coloca um cabinho, um pouquinho de lurex prata, que é tecido em toda a peça. Então você vai ver essa peça de perto, ela é um pull com essa cara de tradicional de tricô, mas ela tem ali um brilhinho muito, muito pouco limitador, que só dá uma assinatura especial para esse descimento. É isso pessoal, eu acho que agora para finalizar, é uma dica, cuidem do seu tricô da mesma forma que ele foi cuidado para ser feito para vocês, com muito amor, muita atenção e muito carinho. Tricô é uma peça duradoura se ela for bem cuidada. Algumas tramas são muito abertas, outras mais fechadas, mas sim, ele pode ser sensível a objetos pontiagudos, anéis, brincos. Então pensando muito nisso, além das instruções de lavagem, para você lavar sempre a mão, para você não pendurar, para que ele não deforme com o próprio peso, secar deitado. Eu acho que outro carinho que a Maria Filó também já ajuda vocês fazendo, é que todos vêm condicionados dentro de sacos, para ser guardado sempre dobrado e sempre não entrar em contato com outras peças que podem prejudicar o tecimento. Então a gente já passa para vocês, com todo carinho, todo amor, a forma de vocês também guardarem o tricô que é feito para vocês, dessa forma que eu adoro, a forma Maria Filó de fazer tricô. Um beijo!